Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje viemos aqui pra falar de mais uma empresa que está chegando aqui no mercado brasileiro. E sim, estamos falando dela, a Hero Motocorp, chegando no Brasilzão até 2026, meus amigos. E agora tem até documento sobre toda essa estratégia que eles estão adotando, que a própria empresa já disparou para os acionistas e agora está na internet. Todos aqueles que duvidaram que a Hero viria para o Brasil, que viria para a corporação própria, que ainda tiraram sarro. Agora, nesse vídeo, a gente vai esclarecer tudo e também colocar um pouco de pingo nos is também sobre toda a expectativa da Hero aqui no Brasil, tá? Eu vim aqui para trazer também esse vídeo para vocês de uma forma também, para deixar a galera mais calma, porque o que mais vai ter agora é euforia falando sobre a Hero. Mas eu vou deixar aqui uns pontos que vai esclarecer boa parte das dúvidas da galera, principalmente com essa gigante indiana, que ela faz até mais estrago que a própria Bajaj, meus amigos. Então, é uma marca de moto muito consolidada e é moto para o povão que está chegando aqui no mercado brasileiro. Vai chegar com peso aqui no mercado brasileiro, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, eu peço para que você se inscreva, deixa o seu like e comenta aqui o que você acha se a Hero pintar no Brasil. Será que agora acabou a parrona? Pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus. E lembrando também que se precisar, não segura o corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele e chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu aqui, ó, com a matéria na íntegra do Rafael Mioto. E aqui já fala mais, Hero, o rival de Bajar de Honda, anuncia a chegada ao Brasil com fábrica. Isso aqui também cai um pouco por terra de todas aquelas pessoas que falaram que não tinha nada a ver, que não tinha nem data para a chegada. Há um tempo atrás, se eu não me engano, o Bill mostrou uma matéria de maio, eu acho que foi uma matéria postada em maio, lá na revista, lá na Índia, né, no qual mostrava, né, uma declaração ali do diretor da marca, se eu não me engano, falando a respeito disso, que eles tinham o real interesse de vir para o Brasil. Aí, acabou, né, começaram a falar um monte de coisa do Bill, começaram a falar que o Bill não sabe nem... Assim, mesmo que querendo dizer que o Bill não sabia nem o que estava falando. E também o Bill, na época, disse que a Hero, junto com amigos dele, que são do meio, né, estão ali dentro da gama de empresários que as empresas sempre vão atrás para causar o interesse de mercado, porque a galera quer ganhar dinheiro. E quando vê uma marca dessa, né, principalmente a Hero, com poder de explosão de vendas, da mesma forma que a Bajaj, a Hero, eu acredito que ainda tem até mais poder de fogo do que a própria Bajaj aqui no Brasil, porque a Bajaj, ela veio ali com três modelos, a Dominar 400, que é um grande diferencial, mas a Hero é bota justamente para o povão, meus amigos. Lá na Índia, o chicote estrala. E, é, pode juntar tudo, TVS, Bajaj e Honda também não conseguem suprir também as quantidades emplacadas de motos da Hero. E aqui fala mais, né, que agora é o Rafael Mioto. O Rafael Mioto, para quem não sabe, é um excelente profissional e já está há anos no mercado e ele sempre traz informações pertinentes para o nosso motociclismo, tá? E aqui diz mais, que a operação deverá, deve iniciar até 2026. Então, não é uma fábrica para agora, não é um anúncio da fábrica e amanhã já vai estar operando, senão tem todo um trabalho. E isso me lembra também uma coisa que eu acabei de falar para vocês sobre o Bill, falando que alguns empresários já estariam tendo reuniões, né, reuniões aqui com representantes da própria Hero aqui no Brasil. Teve até algumas reuniões no bastidores, né? Vocês sabem que o Bill Mioto, nessa questão, assim, de informações, principalmente de mercado, ele sempre traz informações muito pertinentes também e o raio de acerto do Bill é muito grande. Então, assim, eu não duvido nada, tá? E agora, depois desse anúncio que a própria Hero, tá, já mostrou aqui com os acionistas, eu tomei a liberdade de pegar essa foto aqui que o Rafael Mioto mostrou, principalmente em um dos vídeos que ele acabou de fazer, nesse documento aqui de manufatura da própria empresa que eles repassam para os acionistas. Aqui embaixo, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui embaixo, tá, em Global Business, aqui está dizendo, né, que eles vão anunciar, estão anunciando, tá, todo o trabalho para manufaturar a facilidade de uma empresa aqui no Brasil. Ou seja, agora está documentado, meus amigos, se a intenção é de ter uma fábrica da Hero aqui no Brasil. Uma coisa muito benéfica que podemos tirar disso é que a Hero virá por corporação própria, então não vai ter ninguém intermediando, sabe? Não vai ter aquela bagunça, aquela coisa chata, sabe? de ter uma empresa intermediando, tipo o que acontece com a Zontz, por exemplo, com o Mahalju, não vai ter uma empresa no intermédio, e sim uma própria corporação. Meus amigos, se a Hero realmente, né, quando ela, se a Hero não, né, quando a Hero realmente abrir a fábrica, começar a entregar suas motos, a Hero já é uma marca voltada para moto de baixa cilindrada, a Bajaj também, mas a Hero ela tem muito mais opções, a gente já vai falar mais a respeito disso, tá bom? E aqui ele fala, por isso que eu gosto das matérias do Motul, porque ele dá a informação, mas também já dá o contraponto, tá? E aqui fala mais, que a gigante Diana Hero Motocorp anunciou a chegada oficial ao Brasil, segura informações obtidas pelo Motul, inclusive o link vai estar aqui na descrição da matéria, tá? E ela é líder de vendas na Índia, acima de Bajaj, Honda e TVS, como eu disse pra vocês. Em um primeiro momento, a empresa não bateu o martelo, ó, aqui tá a peculiaridade, quanto a prazo ou, é, a prazo nas declarações. E de acordo com o site Money Control, a expectativa no início das operações estaria para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, que responderia ao período entre janeiro e março de 2026, tá bom? E aqui fala mais, que essa não é a primeira vez também que a Hero quer vir pro Brasil, eles já tentaram vir em 2014, né, tentaram firmar aqui, mas acabaram desistindo por alguma estratégia e tudo mais. Mas agora, meus amigos, mais real do que nunca. E se a gente puxar o site da Hero na Índia, a gente pode ver que o catálogo deles é muito grande, olha o tanto de moto que a Hero tem. E se vocês repararem, uma peculiaridade é só da baixa cilindrada, tá? Desde as 100 cilindradas até 160 e 200 cilindradas, com um destaque ainda maior pra essa Trail aqui, que eu tô de olho desde quando eu fiz o vídeo a primeira vez falando a respeito dessa moto, justamente essa Trail aqui, ó. Essa daqui, quando chegar no mercado brasileiro, eu tenho certeza que eles já vão trazer de cara, porque sabem que o mercado brasileiro é muito promissor pra Trail. E Hero, meus amigos, o chicote vai estrelar daquele jeito. Que coisa boa. E como vocês viram no vídeo, nada de achismo, tá? São todos os dados trazidos de forma lúcida pra vocês. E também sobre uma fonte muito forte aqui no mercado brasileiro, que é o próprio Rafael Mioto, no qual ele mostra no trecho. Eu vou deixar o vídeo do Rafael Mioto aqui na descrição também, que vocês lá vão conferir esse documento que ele mostra no vídeo, tá bom? Então, tá documentado, tá em documento, e agora é esperar pra ver quando a Hero realmente firmará os seus pés aqui no Brasil. De uma coisa, é muito bom, né? Virar por corporação própria, ou seja, não tem intermediário, meus amigos. Mais uma vez, mais uma gigante indiana chegando no mercado brasileiro. Quem acompanha o canal que sabe que lá, mais ou menos assim, pra fevereiro ou março desse ano, eu disse pra vocês que a Bajaj era apenas uma das indianas que viria pro Brasil. A Royal veio primeiro, depois veio a Bajaj, e agora se a Hero vim, aí vem TVS, aí vem todo... Aí vocês aguardam, meus amigos. No futuro, teremos muita dinâmica de motos aqui no Brasil, e vai sobreviver quem tiver o preço, ó, mais interessante. Eu quero ver como que Honda e Yamaha vai lidar com essa questão de preço, porque essas motos que vêm da Índia tem a mão de obra muito barato, e eles conseguem ter preço muito baixo. Dominar 400 é um exemplo disso, mesmo tendo 20% com preço a mais do que é vendido na Índia, mesmo colocando impostos aqui no Brasil, ainda a Dominar 400 é vendida 20% a mais. Então, mesmo assim, eles estão tendo mais lucro aqui no Brasil com a Dominar 400 que teriam na Índia, e agora a Hero vindo pro Brasil, o Chicote vai ser lá. Comenta aí, tamo junto, beijo no coração, que eu vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, e fui!